Você quer ficar aqui? Eu? E vai aparecendo um vídeo? Olha lá, vai aparecendo um vídeo. Hum, pode ser passinho especial, gente. Minha garita. Oi, gente. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas inspirações de looks invernais que eu me inspirei em alguns pins do Pinterest. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, essas minhas inspirações no Pinterest de looks invernais para ficar dentro de casa, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo se por acaso você ainda não é inscrito. Se inscreve nesse canal, aperta no botãozinho vermelho em inscrever-se e deixa seu gostei para mim também. E comenta aqui abaixo quais são os looks que vocês mais gostam de ficar em casa no inverno, na quarentena. Então, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar para vocês a seguir a minha pasta do Pinterest que eu salvei na minha conta com as inspirações dos looks que eu mais gostei e alguns que eu me inspirei e fiz alguns looks também aqui em casa e eu vou mostrar para vocês a seguir, tá bom? Então, gente, essa é a minha pasta do Pinterest com fotos, com inspiração de fotos com looks de inverno dentro de casa. Então, essa é a minha pasta, eu estou mostrando aí para vocês. E a primeira foto, né, a primeira look que eu vou me inspirar é nesse daqui. Esse look aqui, e olha como ficou a foto. A próxima inspiração é essa daqui, que é pouco parecida com a anterior, só mudou a camisa de dentro. E a terceira inspiração é essa daqui, olha como ficou, achei que ficou bem legal. E a próxima inspiração é essa daqui, macacão com a camiseta branca. Eu fiz essas inspirações, gente, eu peguei inspirações de looks que eu tenho em casa, né, para adaptar. E olha como ficou esse daqui. E o último é esse daqui, que eu me inspirei. São looks, como eu estava falando, são looks que eu me inspirei com roupas que eu tenho em casa, que deu para adaptar, que deu para fazer looks bem legais, para ficar dentro de casa e bem confortável também. Então foi isso, gente, o vídeo de hoje. Espero muito de que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí embaixo, se você ainda não comentou. Deixe seu gostei também, se você ainda não assistiu até agora. E não curtiu, curte o vídeo. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.